Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Vivo o antigo das instâncias da fronteira Pegando idade sempre resolve mudar Comprou uma casa mais pra perto dos parentes E a junta aos filhos pra ajudar a carregar Começa cedo a função lá na fazenda Banca carneada e um capão coelho de graja Se varre a poeira dos cantos da casa velha E a miudeza se soca dentro das caixas Tem cada bala, cada contente e piola E uma antiga gaiola, tempo sem passarinho E o colchão é e o afundado só de um lado Vai derança pro coitado que ainda dorme sozinho Resmunga aqui, puxa pra ali, leva pra lá Um forcejando, outro estorvando, é cura a bucha Ajeita a carga que Deus o livre arranhar Vai desse jeito a mudança velha gaúcha Resmunga aqui, puxa pra ali, leva pra lá Um forcejando, outro estorvando, é cura a bucha Ajeita a carga que Deus o livre arranhar Vai desse jeito a mudança velha gaúcha Olha a guria, pega direito, guarda a roupa Olha a guria, cuidado com as minhas bombachas Mas por favor, não me arraste a prateleira E enrola bem todas essas latas de bolacha Cuida do fio, larga bem devagarzito Que essa santinha foi presente da tua avó Se cair no chão é certo que quebra a cabeça E tá sujeito teus fios na secuíote Use o reto para não se deixar nada Junto a alma ressaviada de quem muda sem mudar Só não carrega o que não cabe na esperança Pois compreende que a lembrança está assim que vai ficar Resmunga aqui, puxa pra ali, leva pra lá Um forcejando, outro estorvando, é cura a bucha Ajeita a carga que Deus o livre arranhar Vai desse jeito a mudança velha gaúcha Resmunga aqui, puxa pra ali, leva pra lá Um forcejando, outro estorvando, é cura a bucha Ajeita a carga que Deus o livre arranhar Vai desse jeito a mudança velha gaúcha Vai desse jeito a mudança velha gaúcha Vai desse jeito a mudança velha gaúcha